Imaginal, isso aqui é esse rap, é fácil Você quer falar aqui, meu mano, vamos lá Você sabe que agora eu vou ter aqui que te atacar Você sabe, meu mano, não proceder Deixa o monte, porra, esquece Então mesmo corre que você O que você faz, eu faço, então me representa Porque você sabe, meu mano, aqui se orienta Porque agora, mano, eu sou sagaz E não se esqueça que no microfone Somos sempre todos em paz E se fuder, agora aqui é sempre real Não existe nem o pior, nem o melhor Vamos fazer o seguinte, olha só Sem desespero, e pro seu hype, meu mano, caguei Sem desespero aqui, na levada Vamos fazendo piscina, meu mano, não é intercalada Você gosta dessa, mas aí não há nada Fazendo um bidone, mas leva rajada nessa cara Vamos fazendo aí, responde Você sabe, eu sou sujeito homem O beat não atacou, olha só, então pode crer Até o beat tá me implorando pra eu bater em você Vou seguir sem uma da rima repetida Sou obrigada com bater uma vez O que eu risco a minha vida E é por isso que eu comento o fascismo Por isso eu vou rimando sempre sem cinismo Vou rimando tranquilão, sem acaso Todos iguais, tão grande E você dá outra vez, eu sou fruto do acaso Caramba, não é essa de igualdade Que eu tô demonstrando pra você a simplicidade Manda cada rima sem graça E pelos seus ataques, deu pra ver Que cê não manja nada de raça Tem que montar cara e tu me buscara Que eu não me desvara pra eu bater em você Fala pro inferno Desse jeito, vou descer na lenha Só pute queira o teu cabelo E monte de raça é só resenha Então fala sempre mais no avião Eu tô rimando sempre bem em treinamento É desse jeito, então tamo junto E se falar demais já mata eu E vou matar o resto do grupo É só descer aqui O que que tem? É dúvida pra uma pessoa que eu mandei bem? É isso aí galera TV Pena da Lagoa transmitindo aqui Um evento de hip-hop Produzido pela Tosca e Cláudia Detalha de rima Tosca e cação para o nacional Tosca e cação para o nacional Sim, concordo contigo É a mesma caminhada Mas cê ainda não sabe o peso de pegar essa parada Digma para uma multidão Tem que ter conceito, visão e posição Mas eu tenho minha profissão formada Vamos fazendo o freestyle E cê sabe eu representar rasa Olha só meu parceiro Aqui cê toma um bag Cê se fudeu meu mano que eu chego aqui no freestyle Foda-se sorrindo e foda-se você Foda-se o bode todo da TST É sempre assim Então eu vou passar por cima de mim Então agora eu vou amar Olha só, olha só a vida disciplina Vamos organizar É que o cara gritou, debatou a rima Vamos fazer o seguinte Olha só no improvisado Se já é MC recordando o passado Recordando o passado Por isso eu vou fazer um verso improvisado Você deveria conhecer minha trajetória Vendo o passado para não repetir a história Só que eu chego aqui meu mano Sabe sempre a te faria Eu tô na luta assim E eu tô na correria Só me pôr ver Pagou de esconde Nunca se esqueça Porque da gente o seu talento É a mesma do meu esforço Vamos fazer um caminhada Esse garotinha aí parece Me tá bem o exaltado Ainda bem que você já foi focado Por isso eu vou rimar no bem sagaz Você rima bem Mas pra ganhar a IBH é um demais Só que aí galera Num improvisado O cara vem aqui em cima É foda Não ficar exaltado Sabe o porquê? Olha só E eu vou até o fim Fica exaltado Tá tacando a mão Que nem uma pra mim Tv Beira da Lagoa Transmitido direto do que tá alto rural Batalha de Rima Produção Nós que faz Barulho e mão pra cima É pro Singel E o fim Singel Jurados 3, 2, 1 Singel Passa pra trance Passa pra trance Passa pra trance É isso aí galera Hip Hop Alagoa do da fé Tv Beira da Lagoa Se inscreva no canal E ative o sininho Rapazinha